Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Primeira coisa que eu quero pedir pra você, pô, me ajuda, se inscreve no canal, curte o vídeo. Esse conteúdo aqui é bem legal, tá dando super certo, eu espero que te ajude. Então me ajuda a chegar nos mil inscritos, eu tô com uns 500, preciso de mais 500, então o seu like pode realmente mudar a minha vida. Então dá um like aí, se inscreve no canal, dá essa força aqui pra nós, beleza? Bora aqui pro vídeo. Bom, estamos no nosso terceiro vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição os outros dois vídeos pra você acompanhar, se você tá chegando aqui mil por acaso. Se você já tá acompanhando, então bora lá que eu vou mostrar onde nós estamos no nosso terceiro dia, no caminho pros mil. Bom, no over, no sim, vamos começar pelo over o e-mail. No over o e-mail, a gente tinha parado nos 53 e 55 e olha o que aconteceu. 53 e 55 virou 71 e 40, 71 e 40 virou 97 e 37, 97 virou 132, 132 virou 185, beleza? Essa é a entrada de 1 e-mail. Aí, na entrada do sim, que era 1.20 na média, eu dei uma mudada. Então olha aqui. A gente tinha parado em 41, virou 51 e 32, aí 51 e 32 virou 69. Aí aqui, tá vendo que eu mudei o mercado? Eu passei a entrar no over 1 e-mail. Porque tava batendo muito e não tava pensando operar no 1.20. Resolvi mudar pro 1 e-mail pra dar uma alavancada ainda mais rápido, mas fazendo jogos diferentes, né? Nunca entrando com as duas linhas no mesmo jogo, né? Então aí virou 83. 83 virou 112. E aí 112 virou 152. Então nesse momento, só pra gente voltar um pouco, comecei com 10 reais, aí uma linha dei errada, aí eu continuei com 5, né? Com uma linha origem de 5. Então nesse momento, meus 5 reais viraram 152 dessa linha. Tem mais entrada aqui? Não. Viraram 152 dessa linha. Acho que tem mais uma, não tem? Viraram, é. Tem essa aqui, ó. 152 ainda virou 208. Ó, tava até esquecendo. Então pra vocês verem. Esse 152 virou 208. E aí 5 reais. Meu 5 reais virou 208 desse lado. E 185. É, 185 mais 208, 400 reais. Então meus 5 reais viraram 400 em 3 dias. Com todas as estratégias que eu tô mostrando aqui pra vocês. Fechou? É, bora. A ideia é chegar nos mil. Então agora, como a gente chegou em valores mais altos, eu tô dando uma filtrada ainda maior. Pra ver onde a gente chega sempre com muita, muita cautela. Mas se você tá assistindo isso desde o início, você já pegou o caminho, você já entendeu. E eu já mostrei pra você que é possível. 5 virou 400 em 3 dias. Fechou? Valeu!